Eu fiz um encontro com a minha essência e posso garantir que foi bem difícil. Ali nas histórias foi um encontro de alma. As histórias fazem parte da humanidade, ela antecede a escrita. As mulheres costumavam a reunir as crianças e contar histórias com uma função educativa. Eu tenho dedicado o meu trabalho com grupos através dos mitos e dos contos de fadas. Facilitamos um processo de expansão de consciência, mas todo o movimento é do outro e deve ser respeitada. Todos nós temos uma essência divina, somos verdadeiros diamantes com algo muito precioso para compartilhar no mundo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti